O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopos. Suas conquistas começam aqui. Hoje, Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas. Depois do feriadão, tem vacinação. O calendário de imunização contra a Covid-19 foi retomado hoje aqui em Nova Friburgo. Veja também que depois de quatro dias sem atualizações, justamente em função do feriadão, a Prefeitura atualizou os novos números da pandemia aqui na cidade. E tem um recado especial para você que é comerciante, prestador de serviço aqui na cidade. Olha só, a Acianf, gente, está preparando uma ação super bacana para te preparar, para arrebentar nas vendas na Black Friday, que já está chegando. Não pense que está demorando não, que vai chegar rapidinho. Veja essas e outras notícias a partir de agora, gente, na edição de hoje. Quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Que olha aí, já está no ar. 7 horas 34 minutinhos. Uma ótima noite para você que nos acompanha. Vamos juntos aí pelos próximos 30 minutinhos com as principais notícias dessa quarta-feira aqui em Nova Friburgo. Estamos ao vivo e a gente começa falando justamente de quê, gente? Passou o feriadão, muita gente viajou, que eu sei. Muita gente fez festa, que eu vi nas redes sociais. Mas hoje foi dia de retomar o calendário de imunização contra a Covid-19, que é muito importante. Daqui a pouquinho vocês vão ver os números atualizados agora há pouco pela Prefeitura. E nós, é claro, estivemos nos principais pontos de vacinação para ver como é que foi esse movimento. Vamos ver. Pós-feriado de mais vacina contra a Covid-19 em Nova Friburgo. Hoje, os profissionais de saúde e idosos que se vacinaram até o dia 28 de fevereiro receberam a dose de reforço. Já quem tem 36 e 37 anos pode receber a segunda dose para se proteger do coronavírus, incluindo o prefeito Johnny Michael, que se vacinou lá no posto de amparo. Agora, chegando nos principais postos de vacinação, até tinha movimento, mas sem grandes filas. No Cordeira, mal dava para esquentar o lugar. E já era a hora de se imunizar. Cenário bem parecido na quadra da Imperatriz de Olaria, onde o atendimento também era bem rápido. Já na UERJ, até havia uma espera um pouco maior, mas não chegava a 30 minutos. E rapidinho já tinha gente saindo com a vacina no braço. Com as doses de AstraZeneca limitadas, a intercambialidade com a Pfizer poderia ser adotada. Mas o município informou que a troca de vacinas não foi necessária nesta quarta-feira. Pode ser necessária amanhã, tá gente? Amanhã, quem já tomou a vacina tem que tomar a segunda dose da AstraZeneca aí. Entre 34 e 35 anos, atenção, 34 e 35 anos, segunda dose da AstraZeneca, amanhã é o dia. Se acabar a vacina da AstraZeneca amanhã, aí sim poderá ser utilizada a dose da Pfizer para fazer a intercambialidade, completar esse segundo esquema vacinal aí, da primeira, com a segunda dose, beleza? Amanhã, então, quarta-feira, quinta-feira é o dia da vacinação para quem tem 34 e 35 anos. E também a dose de reforço, como o Juan já falou ali, amanhã continua para profissionais da área de saúde. A dose de reforço também para os idosos que tomaram a segunda dose da vacina até 28 de fevereiro. Bom, pode acabar amanhã a segunda dose da AstraZeneca, vai usar da Pfizer, até porque chegaram mais doses da Pfizer hoje, tá? Foram 3.666 doses novas da Pfizer, a princípio, sem recomendação de uso. Mas, segundo a Prefeitura, o Governo do Estado falou que essas 3.666 doses devem ser usadas para aplicação de segunda dose. Vamos ver como é que estão os números da pandemia atualizados, bem agora há pouquinho, pela Prefeitura de Nova Friburgo. Lembrando que o último boletim havia sido divulgado na última sexta-feira, então tivemos sábado, domingo, segunda e terça-feira sem informações. Esse já é o boletim atualizado hoje, quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha aí na tela cheia como é que está a ocupação de leitos nos hospitais aqui da cidade. O Hospital Municipal Raul Sertã, por exemplo, está com 45,50% de ocupação na enfermaria e 15% de ocupação na UTI. Traduzindo em números, na UTI são 20 leitos disponíveis com 3 ocupados. O Hospital Unimed tem 9 leitos disponíveis com 2 sendo ocupados na enfermaria e 10 de UTI com 5 ocupados. Taxa média de ocupação de 50% no Hospital São Lucas, no Hospital Unimed. No Hospital São Lucas não tem ninguém internado, gente, nem na UTI, nem na enfermaria com Covid-19, ainda bem. Mesma coisa praticamente acontecendo no Hospital Serrano, tem apenas uma pessoa internada na UTI. Taxa média de ocupação dos leitos de UTI aqui na cidade está na casa de 20%, ou seja, não tem fila de espera nem para adultos nem para crianças. Próxima tela, que a gente sempre se preocupa tanto, mostrando que nós chegamos aí a 25.593 casos confirmados da doença. São pessoas confirmadas com a doença, são 20 a mais do último boletim de sexta-feira para hoje. E registrando, infelizmente, mais 3 óbitos, chegando agora a 855, tá gente? Na próxima sexta-feira, o Rafael Spinelli vai vir com um painel Covid da Cianf, que é quando ele faz toda a análise do andamento da doença. Então, a gente vai deixar para sexta-feira para ter um acumulado, para ele ter a semana inteira para poder analisar, para a gente entender como se comportou a doença agora nesse período aí dessa semana. Inclusive, vou pedir para ele falar sobre isso também, não sei se já vai ser suficiente para a gente entender nessa semana, mas esse feriado, como eu falei ali na abertura do jornal, muita gente ficou juntinha, muita gente foi para a festa, eu mesmo tive um casamento para ir e as pessoas não estavam usando máscaras naturalmente, né? Porque as pessoas já estão achando que já está tudo resolvido. E estou vendo boates, festas, eventos, todo mundo sem máscara, enfim, pessoal, é complicado. Então, vamos ver se depois desse feriado, que eu acho que é o primeiro feriado que a gente vai ter com grande aglomeração de pessoas, inclusive eventos, testes na capital, etc, etc, para a gente ver se esses números aumentam ou se mantêm estáveis em queda, né? Pelo menos depois desse período de feriadão. Vocês devem lembrar, nesses últimos tempos aí, sempre que tinha algum feriado, dava um pico de alta da doença. Vamos torcer para a vacina estar fazendo efeito e realmente esses números se manterem bem baixinhos. Vamos para o próximo bloco, pessoal. A gente vai falar sobre uma iniciativa super bacana que a ACAMF está fazendo, pensando justamente em bombar as vendas do nosso comércio legal, local, na Black Friday, que está chegando. Você acha que está demorando muito a chegar, está ansioso já para comprar? O comerciante já tem que se preparar para isso. Você vai saber em detalhes daqui a pouquinho. Quer realizar o sonho do zero quilômetro ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais dois anos, sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu teste drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer, eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Estamos de volta e a situação é a seguinte Outubro, a bola já está rolando Mês que vem é a Black Friday O pessoal já fica com o radar ligado Querendo comprar, querendo gastar dinheiro E é óbvio, é óbvio Que a ACIANF, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola Aqui de Nova Friburgo Está de olho nisso, para quê gente? Para ajudar o nosso comerciante Nosso prestador de serviço aqui da cidade A te entregar o melhor Cada vez mais E eles estão fazendo uma iniciativa super bacana Justamente para que o nosso comércio Bombe de vendas Nesse período tão importante do ano E a Isabela Chabolt Tem as informações, vamos ver É Fernanda, a Black Friday já se aproxima E não só o consumidor tem que se preparar O empresário também E é por isso que eu estou aqui hoje Com a Ani Marge da ACIANF Que é a Supervisora Comercial e também de Comunicação Para a gente falar de um evento Que a ACIANF vai sediar Na proposta de preparar esses empresários Meus comerciantes aqui de Nova Friburgo Então Ani, conta um pouquinho mais dessa iniciativa Bom, o evento é a Jornada Empresarial Edição Black Friday Que é a primeira edição do projeto E surgiu da importância Da gente capacitar os lojistas Para essa data tão importante De vendas que é a Black Friday E essa é a primeira edição A ideia é trazer também Para as outras datas comemorativas Como o Natal Dia dos Pais, Dia das Mães Enfim, a gente vai ter também Ainda esse ano a edição do Natal E a gente espera com isso Trazer uma Black Friday com muito mais vendas Perfeito E o SEBRAE está contribuindo com isso Com essa iniciativa da ACIANF Então a Fernanda está aqui representando Ela que é a coordenadora regional Do SEBRAE aqui da região serrana primeiro Para falar, Fernanda Então explica para o pessoal de casa Como que o SEBRAE está contribuindo Com essa jornada da ACIANF Então, o SEBRAE a gente entrou Com a parte também de palestras De profissionais Para esses eventos que vão acontecer E a gente também está ajudando Toda a organização Nós somos parceiros O SEBRAE atua aí diretamente Com as micro e pequenas empresas E fomentar o comércio local É de suma importância E aí a gente vai estar junto Em todas as edições Ano passado o SEBRAE já fez Uma experiência Com essas datas comemorativas E é interessante Porque a gente trabalha O público-alvo Trabalha um público-alvo específico Então o empresário consegue desenvolver Realmente campanhas focadas Para esse público E a gente espera aí muito sucesso Para essa campanha Junto com a Associação Comercial Perfeito Então para você aí de casa Que está assistindo E está se interessando E vai dar mais dicas agora Explicar um pouquinho De como se inscrever Como faz para participar Também o que esperar De temas abordados Também nessa jornada Bom, o logista Ele pode se inscrever Através do site da ACIANF Para participar Tanto presencialmente Aqui no nosso auditório Quanto online Porque vai ser transmitido Também pelo YouTube Da ACIANF E a gente vai ter temas Desde jurídico Código do consumidor Como trabalhar o e-commerce A própria loja Também as redes sociais Trabalhar as vendas Da Black Friday Então o evento É totalmente gratuito A pessoa pode fazer A inscrição mesmo Para a gente ter O controle O presencial A gente vai estar Com o número reduzido Até atendendo As normas de segurança Da Covid-19 Então como as vagas São limitadas Correr para fazer o cadastro Mas tem espaço Para todo mundo Tanto presencialmente Quanto na transmissão Ao vivo Então entra no site Da ACIANF Faça a inscrição Para você participar Dessa jornada E em preparação Para Black Friday Fernando, eu volto com você Isso aí Muito importante Legal, parabéns a ACIANF Pela iniciativa Olha só gente Ontem teve um deslizamento De terra Ali próximo ao reservatório Dom Bosco No Cordoeira Que acabou Causando o seguinte Danificou uma saída De água Que causou um vazamento No local Hoje O Sun TV Jornal Esteve lá Nós temos imagens Para mostrar para vocês De como estava a situação Hoje Lá no Dom Bosco Olha aí A Águas de Nova Friburgo Já estava atuando No local E a situação é a seguinte Bom A Águas de Nova Friburgo Informou que os reparos Já foram feitos Até o início Da tarde de hoje E além disso A concessionária Informou também Que fez uma limpeza E manutenção Nos arredores Justamente para deixar A situação lá Bem mais tranquila Então parabéns A Águas de Nova Friburgo Que correu O problema começou ontem A Águas de Nova Friburgo Hoje a tardinha Já estava conseguindo Resolver isso aí E ontem Aqui no Sun TV Jornal Você viu a questão Que a gente estava falando Também sobre Reservatório de Água A gente graças a Deus Choveu nesses últimos dias A Alice Vandrovsk Já me falou que vai chover Até o final da semana Mas também Que ela é a nossa Meteorologista de plantão Vamos chamar a Alice Já aqui no telão Para falar com a gente Para você que estava achando Que hoje não tinha Alice Claro que tem Alice Né Alice Tudo bem? Boa noite para você Minha amiga Vamos falar sobre isso então Então os níveis Do Reservatório Caledonia Já estão bacaninhas Como nós mostramos ontem E a Águas Deu uma outra notícia Boa para a gente Fala para a gente Exato Boa noite Fernando Boa noite para o pessoal De casa Que nos acompanha Como você falou Ontem a gente trouxe Imagens desse resultado Positivo Da chuva Para Nova Friburgo E também Para a região Porém E com isso Veio uma outra Notícia boa Águas de Nova Friburgo Desde o último mês Eles estavam fazendo Um sistema De abastecimento Periódico Principalmente Nesse sistema Nesse sistema Caledonia Abastecer o sistema Caledonia Então os bairros Águas que são contemplados Tarde para ficar o alerta Perguntou Quem vem da região serrana Com quem estava vindo Da região dos lagos Eu estava indo para um casamento Falei Atrasei Vou virar noiva Vou atrasar tudo Mas o trânsito andou Daqui a pouquinho A gente volta com a Alice Fandrovski Falando como foi o movimento Na RJ116 Até já Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos De trabalho De conquista E dedicação Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só vence em você Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só vence em você Plano sabe O seu amigo De todas as horas Crer ou não crer Eis a questão Essa é uma escolha Que cabe apenas a você A retomada Não será fácil Mas quem crê no amanhã Sabe que ele já está Em construção Por isso É hora de voltar A investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você E a mais ninguém Não importa o tamanho Da caminhada Estaremos juntos Desde o primeiro passo Quem crê Realiza Consórcio Canopus Associe seu negócio A boas oportunidades A Cianf Seja associado E descubra as vantagens De pertencer a um grupo Que incentiva o empreendedorismo O desenvolvimento E a cidadania Na Cianf Sua empresa Terá acesso A divulgação Serviços profissionais Em várias áreas Convênios E descontos exclusivos Não perca tempo Associe-se já A Cianf Seu sucesso Começa aqui Quer realizar o sonho Do zero quilômetro Ou dar um upgrade Para a versão mais atual Conheça o Ciclo One O novo modelo De financiamento Do banco Toyota Sem parcelas mensais Que vai te ajudar A adquirir o SUV Que todos estavam esperando O novo Corolla Cross Corolla Cross XRE Com seu seminovo de entrada Mais dois anos Sem parcelas mensais Mais parcela única Ou recompra garantida Isso mesmo O melhor do novo Corolla Cross Sem parcelas mensais Muito mais segurança Conectividade E versatilidade Venha para Toyo Serra E agende agora mesmo O seu teste drive No trânsito Sua responsabilidade Salva vidas De volta E vamos chamar Alice Vandrovski Novamente no telão Aqui Para falar sobre O movimento RJ116 Que aliás Alice Foi menor Do que o esperado Conta para a gente Exato Com certeza A chuva Atrapalhou Esse movimento O pessoal aí Pensou duas vezes Antes de viajar Nesse feriadão Mas teve gente Que teve coragem Pegou a estrada E a Rota Informou hoje Um boletim Desde sexta-feira À noite Até ontem De quantos carros Passaram pela RJ116 Que é uma das principais Portas Para dar entrada Aqui em Nova Friburgo E passar pelo município De acordo com informações Da concessionária Tendo esperados Cerca de 140 mil Veículos Passando nesse feriadão Pela via Porém Esse número Foi um pouquinho Menor do que o esperado Foram 122 mil Entre sexta e ontem A maioria Desses veículos Perdão A maioria de acidentes Que também tiveram Durante esse feriadão Ocorreram entre a Serra De Nova Friburgo E Cachoeira de Macacu A Rota informou Que foram aí Nove acidentes Registrados E todos eles A sua maioria Ocorreram devido Pista molhada Em decorrência Dos dias chuvosos Porém nenhum Teve aí vítimas Em situações De gravidade Ainda bem A grande maioria Então conseguiu Viajar e voltar Com segurança Creio né Esse balanço da rota Foi até ontem Mas hoje Eu moro ali em Muri Então tinha um movimento Muito grande também De carros Chegando no município Hoje pela manhã Fernando É claro Alice Que aqui em Friburgo Todo mundo quer pegar O solzinho né Pra curtir Friburgo Sem se molhar Mas aqui até cabe Uma serraçãozinha Uma chuvinha Que é gostoso Vai Agora O que você acha De ir pra região dos lagos Com chuva e vento Tem acontecido isso Com teu amigo aqui Todas as vezes Que eu vou pra região dos lagos Esse ano Eu sempre trouxe chuva Pra região dos lagos Eu sou a solução Pra seca do nordeste Tá bom pra você? É então Fernando Você tem que ir mais Pra região dos lagos Nos próximos meses Pra situação Não ficar pior No Brasil inteiro Vou torcer pra isso Acho que Todo mundo vai fazer Torcida pra isso Então Então tá Então eu vou fazer isso Eu vou pra Busca Cabo Frio Arraial Não tem problema Alice Bom descanso pra você Minha amiga Amanhã é quinta-feira Boa noite Fernando Até amanhã Alice mais uma vez Vai assumir este comando Porque eu tenho Eu tenho um compromisso Gente Amanhã é em Niterói Que é inadiável De trabalho Eu já adiei Há duas semanas E dessa vez Eu não posso faltar E espero poder chegar a tempo Mas Já não contem comigo Alice já tem o plano B E o plano C lá Certo Alice? Exato Temos que trabalhar com isso Boa noite Fernando Sempre tira o coelho Da cartola o coelho Se chama Marcelo Iese Dessa vez Tchau Alice Boa noite Bom descanso Boa noite Tchau Olha só Vamos de noticiazinha fofa Dia das crianças foi ontem Mas amanhã Pra criançada aí Da rede municipal de educação Principalmente que tá matriculada aí No segundo ano Do ensino fundamental Amanhã tem uma live tá No Youtube Da Secretaria Municipal de Educação Pra poder fazer a festa Pra essa garotada Então com muita contação de história Música E também gente Olha que bacana Vai ter a apresentação Da palhacinha Kika Amanhã então Às nove horas da manhã No Youtube Lá da Secretaria Municipal De Educação Aqui de Nova Friburgo Programação Pra criançada Nove horas da manhã Bota o despertador E no próximo bloco A gente vai ver Como é que fica O tempo Nessa quinta-feira Alice me cantou aí Que vai chover Até o final da semana E tal Não sei o que Vamos ver amanhã Vamos ver amanhã Até já Associe seu negócio A boas oportunidades A Cianf A Cianf Seja associado Que descubra as vantagens De pertencer a um grupo Que incentiva o empreendedorismo O desenvolvimento E a cidadania Na Cianf Sua empresa Terá acesso A divulgação Serviços profissionais Em várias áreas Convênios E descontos exclusivos Não perca tempo Associe-se já A Cianf Seu sucesso Começa aqui Quer realizar o sonho Do zero quilômetro Ou dar um upgrade Para a versão mais atual Conheça o Ciclo One O novo modelo De financiamento Do banco Toyota Sem parcelas mensais Que vai te ajudar A adquirir o SUV Que todos estavam esperando O novo Corolla Cross Corolla Cross XRE Com seu seminovo de entrada Mais dois anos Sem parcelas mensais Mais parcela única Ou recompra garantida Isso mesmo O melhor do novo Corolla Cross Sem parcelas mensais Muito mais segurança Conectividade E versatilidade Venha para Toyo Serra E agende agora mesmo O seu teste drive No trânsito Sua responsabilidade Salva vidas Varejão da construção Preço bom Promoções arrasadoras Você não pode perder Escada alumínio Cinco degraus Cento e quarenta e nove Noventa Pia inox Um metro e meio Duzentos e quarenta e nove Nove e noventa Vaso acoplado branco Trezentos e dezenove e noventa Caixa d'água mil litros Trezentos e setenta e nove E noventa Toda loja em dez vezes Sem juros nos cartões Rua Coronel Zamit Cento e sessenta e cinco Bairro Ipu Atrás do mercado das flores Telefone dois cinco dois dois Meia zero cinco zero Varejão da construção Preço bom Volta com o último tempo do Zoom TV Jornal E a quem interessar possa Estamos ao vivo Flamengo está ganhando por três a zero Do modesto Juventude Até aí tudo bem O grande lance é o seguinte gente Teve o primeiro gol do Kennedy Tá estreando aí com o gol agora Primeiro gol dele Aliás ele já estreou Mas primeiro gol dele Tivemos um gol do Pedro O que também é normal E acreditem Andréas Pereira Fez um gol de falta gente Foi o primeiro gol de falta Do Flamengo Nos últimos três anos O último gol de falta Foi no dia dez de junho De dois mil e dezoito Tá vendo No Zoom TV Jornal Também é esporte Parabéns ao Andréas Pereira Que conseguiu Fazer esse feito histórico No time do Flamengo Aí quer fazer um gol de falta O último gol de falta Tinha sido Do Diego Ribas Contra o Paraná Em dois mil e dezoito Vai dizer Vamos para a previsão do tempo Vai chover Porque o Flamengo Fez gol de falta Vamos ver como é que está O tempo para esta quinta-feira Olha aí gente Mínima de Dezessete Máxima de Vinte e seis graus Tem quinze por cento De possibilidade de chuva Que é o seguinte É sol com aumento de nuvens Pela manhã E aí Podem sim ocorrer Pancadas de chuva À tarde E à noite Beleza Vamos embora então gente Amanhã Tem mais um TV Jornal Com Alice Vandrovski E com meu amigo Marcelo Iese Eu volto na sexta-feira Depois desse compromisso Niterói Que não dá para faltar gente Até sexta mas amanhã Tem jornal Tchau tchau Boa noite ZUM TV Jornal Oferecimento Consórcio Canopos Suas conquistas Começam aqui Toyo Serra A sua concessionária Toyota na Serra E SAF O seu amigo De todas as horas E a fazenda Amém Amém Cora